A CIDADE NO BRASIL O inimigo, em contrapartida, não querendo que essas centenas de vidas sejam transformadas em via, sempre na véspera, o seu exército para impedir que os jovens cheguem ao acampamento e que assim possam reescrever a sua história de vida. INDEPENDEM-SEI-2 Salvando o mundo antes do acampamento Ah não, invadir Brasília é sacanagem, fala com isso velho. Que montagem mais mal feita? Será que eles vão tentar matar a presidente Dilma? Vamos ver o que os caras do bobagem vão fazer para nos salvar. Código vermelho, código vermelho. Alô coronel, aqui quem está falando é o brigadeiro do ar, Wilbert Gould Batista. Eu tenho um comunicado importante para você. Estamos sendo atacados por uma nave alienígena. Todos para o planalto agora. É uma ordem. Atenção esquadrão, vamos encerrar o treinamento por aqui, porque recebi uma ordem para irmos para Brasília e eliminar os invasores de outro mundo. Ah, não brinca capitão. Uais, logo agora que estávamos indo para o acampamento, senhor. Ah, não brinca, não. Invasores de outro mundo? O quê? Peço permissão para me retirar dessa missão agora. Permissão negada, Kadit. Vamos cumprir essa missão para poder irmos para o acampamento de carnaval. Afirmativo, coronel. Já estou com os missos ajustados. Se posicionem acima. Pai, nosso que está no seu certificado, seja o vosso que não venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Atenção esquadrão, o inimigo está posicionado à frente. Eu já estou vendo. Nossa, olha o tamanho daquilo ali que dá o capeta, o burinho. O pão, nós cada dia não dá, eu espero que é doar a nossa ofensa assim quando nós... Atenção esquadrão, formação 8. Entendi, formação 8. Tomé, pode lançar o seu primeiro missão. Missão 1, acionado. Lançado é o missão 1. Missão 2. Pobre estando a nave, vamos sobrevoá-la. Vou sobreprovar a nave, vamos jogar dois morteiros. Pessoal, brogue. Cuidado com a sua esquerda. Meu Deus! Ai, Jesus! Tem uma nave atrás de você, tem uma nave atrás de você! Pode ir tranquilo que eu estou na cobertura. Vai, Samuel, me ajuda, Samuel. Me cobre, Samuel, que eu vou jogar os morteiros. Vai, vai! Boa, Braulio! Seus morteiros acertaram! Na sua lateral, na sua lateral! Acertei um, acertei um. Ih, é hoje! Vai, atira! Vai, vai, vai! Eu vou para a direita! Vai, vai, vai! Vamos que a gente tem que chegar nesse acampamento ainda hoje. Vamos acelerar o passo. Eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo! Vai, vai, vai! Me ajuda! Eu estou na cobertura, eu estou na cobertura, eu estou na cobertura! Cuidado, tem dois na minha cola. Me ajuda aqui, me ajuda aqui! Me ajuda aqui! E aí, moleque! E aí, enfim, vencemos! Enfim, vencemos! Conseguimos! Glória a Deus! É isso aí, Braulio! É isso aí, Brenão! Conseguimos! É isso aí, galera! Missou com o Breno! Mais uma vez, o nosso esquadrão arrebentou! Agora, firme e forte com o maior acampamento! Agora, finalizamos a missão! Próxima parada, acampamento de jovens! Vamos para o acampamento! Vou passar lá em casa e pegar minha mala para ir para o acampamento! Agora que a missão terminou e deu tudo certo, eu estou me sentindo Tom Cruise! Então, toca aí, Edivan, a trilha sonora do filme do Top Gun! Prontinho, Braulio! Agora você está liberado para ir no braço da Laiane! É isso aí! Eu não vejo a hora de ver você e a Laiane abraçadinho lá atrás! Eu estou ligado! Espalha não, rapaz! Braulio! Canta aí pra gente a música do Top Gun para animar o final da nossa missão! Música Música O brawler após o acampamento mudou se para o Japão e foi campeão de karaokê, duas vezes. Com o dinheiro ganho, comprou uma fazenda com duas cabeças de gado e um jegue. Terminada a missão, Breno realizou seu sonho e montou uma banda de rock chamada Traumatismo Cranhão. Depois de falei à UNB no curso de química, montou seu próprio laboratório e hoje vende plutônio para terroristas da Al-Qaeda. Após a sua baixa no quartel, Samuel casou-se 13 vezes e teve 439 filhos e, por incrível que pareça, todos os filhos recebem sapatos no fim do ano. Cara, que seria chato! Não acredito que fez oito minutos da minha vida assistindo isso! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri